E o deputado Nicolas Ferreira, corajoso, hein, gente? Quer convocar o presidente a depor na CPMI, rapaz, será, deputado, será, será, será algo muito difícil de acontecer, né, pessoal? Muito difícil, muito mesmo, né? Não acredito que ele conseguirá, até porque vai depor sobre o quê, né? Eu não olhei os argumentos do Nicolas, né? Mas se alguém tiver olhado, comenta aí, vê se tem alguma base. Geralmente, o que ele fala tem base, né? Ele não é do tipo que joga palavras ao vento, né? Geralmente, ele tem uma base, ele sabe o que ele está falando. Mas é isso aí, gente. A CPMI até agora não deu em nada, nada aconteceu, está sendo apenas um circo mesmo, né? Até agora, quem era para ter sido chamado, não foi chamado. Tem que chamar já logo de cara os valentão, né? Os valentão não, eu falo os que pode ter alguma coisa direta. E se tiver de provar alguma coisa, que já prove logo, que já jogue logo tudo no ventilador. O Marcos do Val não falou que tinha isso, aquilo e outro. Eu falei que era muito gelo e pouco isque, né? Às vezes também posso estar enganado, às vezes também pode estar sendo impedido de postar ou falar as coisas que ele tem. Mas é só aguardando o tempo de irá o que vai acontecer. Então, vamos lá. Tchau. Tchau. Tchau.